oi bom dia bom dia pessoal olá mais uma vez estamos aqui como vem é a nossa condutora azul mira está só sair muito bem apesar do pouco tempo acho hoje o segundo dia não logo hoje o segundo dia mostrou-nos a grandes capacidades até já fomos por duas vezes a Luanda e a dizer olá pessoal eu sou Armando professor dela realmente tenho estado a surpreender bastante é uma aluna bastante eficiente visto que demonstra domínio das coisas e de uma rápida aprendizagem isso tem facilitado bastante por isso pedimos a vocês seguidores do canal que não deixem de ver os vídeos vão gostar bastante poderão ver que ela supera-se a cada dia então isso é um pouco do que podemos apresentar hoje espero que gostem e tudo quanto vir acontecer a gente vai mandar para aqui olá tchau tchau obrigada já não se esqueça de deixar aquele like aquele likezinho se inscreva no canal ok esta é a via por segurança optamos por ainda iniciarmos em zonas um pouquinho recónditas então depois é que vamos para as vias as vias urbanas em que haja uma circulação